E vai começar a play Star C vs Star 4 Ilhas de Gelo então primeiro jogo desta rodada vai ser o clima que vai acompanhar vamos ver os dois vamos lá deixa eu ver o primeiro vou falar a escalação da Star da Star Satan isso estar seco tem que é tudo misturado ar que vem com Santo Vincent Furebeck com seu tradicional Desmoines Fióda com Moscova Lohan de Marseille Thor com seu Nápoles um amor eterno o Capitão Nascimento de 50 52 e Rodrigo Vasconcelos de Dering e isso a estar quatro veio com Dering Shemakaze Napoli Stalingrad Moscova Demoin e Montana 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 ali é um clássico Faço das antigas muitos fãs sempre teve um uma presença no competitivo apesar de muita gente preferir o Ohio né mas aqui nesse formato até é interessante porque se você analisar o Montana o Montana possui 12 armas são 12 canhões 406 milímetros só que para enfrentar cruzadores é muito bom porque é o número maior de canhão e ele tem uma 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 penetração um pouquinho menor pelo calibre ser não tão alto acaba que às vezes conseguem um salvos melhores né ele é melhor para enfrentar os cruzadores que tem Icebreaker né porque são aqueles que você não vai conseguir penetrar na parte do Icebreaker com nenhum canhão nem com um Shikishima você não vai conseguir então é melhor você ter mais canhões com uma precisão boa para você ter mais chance de acertar aquelas partes de 25 milímetros que você consegue penetrar sem problema então para enfrentar Napoli Moscova o Saint Vincent também ele é uma boa escolha o Saint Vincent tem a vantagem de ter um ocultamento razoavelmente bom por um encuraçado não é um ocultamento tão ruim e acho que a principal vantagem dele é sua velocidade né ele é muito rápido rápido ele é rápido ele é veloz ele tem uns torpedinho ali que às vezes pega surpresa que tem 10 quilômetros de alcance exatamente um reload super rápido então você pode ir por exemplo no avanço quanto inimigo você vai soltando os torpedinho e vai ruxando quando você lança você começou o avanço tá a 10 quilômetros já lança um um de um lado um de outro vai indo e quando você chegar neles você já carregou de novo exato tu consegue fazer um lançar uns uns três uns quatro torpedos até tu chegar no cara porque eu não lembro de cabeça mas é segundos o reload é 30 40 segundos o reload desses torpedos é menos de um minuto tá até se você quiser chegar nele dependendo do se ele estiver fugindo de você você ainda consegue lançar mais vai demorar ainda mais tempo você chegar nele mesmo sendo rápido e olha só o ideal você já tomou uns torpedinhos ali que ideia e faltou a hidro aí faltou a hidro e torpedos 52 ainda mas nesse nesse mapa o nascimento vai ter uma grande vantagem com os 52 naquela ilhazinha e vamos ver como é que vai se desenrolar agora o resto da play o nascimento tá fazendo o cap tem torpedos do ideal se em direção nascimento e vamos ver se o nascimento vai tomar não não e um gap perfeito para ele nem se mexer é só ele ficar parado posição perfeita para isso eu não sei esse não quando é comigo o torpedos sempre vem exatamente no meu da juta mesmo quando eu tô retinho assim de passar entre será que vai tomar mais torpedos se tomar mais um é porto né a nossa não tem alcance ele ia tomar ele ia tomar ele ia tomar era torpedos do napoli é não eu acho que não ia ser porto só porque é do funcionar porque dá pouco dano é mas ele ia ficar ia ficar muito triste e acabar com HP dele praticamente bom vamos lá vai ter uma briga ali no meio talvez do chimakaze com nascimento maracutaia indo para cima dos 52 eles vão se exportar se já se exportar começou a trocação o nascimento pode dar uma fumar assim aí e a hidra mas nem vai precisar ele já vai atrás da ilha ali já tem o meio lado Rodrigo Vasconcelos do Furebex nossa coitado aí emocionou essa essa combinação não não foi uma ideia ali para lá e maracutaia provavelmente não sai dessa com vida puxou mais smoke mas tá na na hidra do do Nascimento não tem mais o que ele fazer não a hidra acabou acabou a hidro é verdade é isso que ele vai sair viva por causa disso realmente mas se o Dering viu os torpedos ele pode só só ir o nascimento pode só ir porque o Shima não tem torpedo para ele exatamente o Dering obviamente viu os torpedos. O Nascimento vai ter essa informação. Exato. O Shima já tá saindo até. Acho que ele sentiu. Ele sentiu que o Nascimento ia vir, né? E quem conseguiu a primeira kill foi o Thor. Olha lá. Thor conseguiu a primeira kill com torpedos em cima do Pombo dos Mares. É, ele compensou por não ter tido a chance se puderem, né? Ó, o Nascimento já tá indo. O Nascimento tá caçando, cara. Tá indo com o Fork, se for assim, mas ele acha que tá lá ainda. Hum, será que ele tá com a RPF? Possivelmente. A hora que ele sai da Smoke, eu acho que ele spota o Shima, hein? É, tá aí. Spotou. E Delce agora tem canhão pra ajudar, mas o Maracutaia vai cair. Foi duas. Nascimento perde, vai perder um pouco de HP nessa trocação ali também. 13k. Nossa, mas o Idelos também tá perdendo mais HP que ele não tem pra perder esse ponto, né? Exatamente. Um belo salvo que veio do meio ali. Foi do espuma do Stalingrado. Ah, o Stalingrado meteu o radar. Meteu o radar. Lá vem. Nascimento. É, acho que desse o Nascimento no escape. Dessa vai complicar a vida do Nascimento. Lá vem o salvo do Stalingrado. Trocou aí. Bom, o Nascimento conseguiu finalizar o Shima. Deixou o Dering numa situação um pouco mais complicada do que ele já estava. E mandou o sorpedido do Stalin, né? Porque o Stalin tá numa posição que ele não tem muito pra onde se mover, então... E ele não tem hidro, né? O Stalingrado não tem hidro. Um grande problema do Stalingrado. Vamos ver agora. Ele vai tomar alguns. Vai tomar pelo menos... Pelo menos dois. Pelo menos dois. Aqueles dois últimos ali... Se não pegar, um na pontinha não. Vai passar. É. Certinho. Bem no meio. Quebrou o motor ainda. Agora vem o... Nossa, quebrou o motor bem na hora que o Demony apareceu. Então pra ele acelerar agora... Parece até que foi planejado, hein? Tá flowdando também. Aí, consertou, mas já é tarde. Tá de lado com o Demony. O Demony vai pegando. Vai punindo muito. Até o Dering atirando. E o São Vicente veio dar o nosso kill, né? Boa kill, hein? Que que é isso? O que que é isso? Ele virou os criados e falou, não, não. Essa é minha. Que que é isso? Ao vivo, hein, chat? Ao vivo aí, ó. Que que é isso, hein? Nossa, aqui, em pleno campeonato. Tá maluco. O cara não perdoa, né? Nossa, essa... Até agora foi ser eleita a nossa kill do campeonato. Não teve ninguém que roubou uma kill tão roubada como essa. O cara tava com 1k de HP. Mas vamos lá. Tem torpedo indo pra cima do São Vicente. Da torpedo do Dering. Mas aqui eu acho que... Olha... Ouso dizer que não tem mais muito que a Star 4 fazer a essa altura, né? Sobrou 3 navios. Eles pegaram os dois. Que é pra Star C. O Moskva e o Napoli estão numa situação que estão encurralados. Não tem como ele sair sem dar lateral pra alguém. Tudo que o time da Star vai fazer é focar, concentrar o disparo. E é basicamente isso. O Montana do Jetta totalmente de full HP. Não entrou na partida. Parece que entrou na partida só agora. Talvez deveria ter entrado um pouquinho mais cedo. Puxado um pouco de disparo pra si. Chamado a atenção do time inimigo nesse aspecto. O Thor ele vai tentar um... Eu acho que o Thor tentou fazer... Nossa, o Marseille do Lohan. O Marseille só falou. Isso é mesmo. Pior que o Marseille, cara. Ele tem um salvo doído mesmo, cara. Essa semana. Ontem. Eu tava jogando uma... Ah, não. Eu não era com o Marseille. Eu tava jogando... Eu tava jogando com o Lennon na classificatória. E eu enfrentei o Sherborgen. E aí a gente sai numa situação que os dois saíram lado a lado. eu dei 40k nele e ele me deu 30k. Assim, caraca. Sherborgen. É, mas o Lennon me vira de lado e três e cinco consegue também fazer. Exato. E lá vem o Marseille e pega mais uma, né? Uhum. O... O Thor e o Lohan fizeram ali o famoso sanduíche, né? O Thor abriu por um lado e o Lohan veio pelo outro. A gente curralaram eles e... É isso. 22 segundos. Não tem mais... Não resta mais nada que o Je possa fazer. Primeiro mapa vai realmente ficar com a StarC. StarC vai conseguindo aí o 1x0 em cima da StarC. desse jogo que abre aí a segunda rodada da competição, das competições de hoje. Pois é. Era uma partida difícil pra ganhar da StarC, né? É. A gente tem que levar em consideração que esse time da StarC é um time misto, né? A gente pode ver que tem jogadores das duas Star. Mas atualmente é o time principal da Star. visto que a Star 1, a Star principal teve um hiato, né? Como aí? Não vem participando das últimas edições. Então, os jogadores mais competitivos da Star principal se juntaram com os principais jogadores da Star 2, né? E formaram o time principal, um time misto. Então, dentro da Star, como um todo, é o time mais, podemos dizer, mais forte. Então, a Star 4 tem realmente uma pedreira pela frente aí, enfrentando a StarC, né?